Olá amadinhas e meninas também acompanha aqui o canal. Bom meus amores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje vamos transformar as madeixas. Tô mostrando aí pra você como é que tá meu cabelo após um mês aí ó, a coloração desbotou bastante, vem retocar comigo. Hoje eu vou tá utilizando aí a coloração que ficou a 7.4. Tá furadinha assim porque foi a coloração que eu usei pra fazer o teste de mechas. Eu não gostei muito dela porque ela tem um tom mais fechado, mas eu não sei como é que ela vai ficar no meu cabelo. Já coloquei aqui no potinho, misturei com o X de 20 e vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa aquele like pra mim, comenta aqui abaixo. Infelizmente eu tava conversando com vocês, só que acabei de descobrir que o áudio não captou. Mas como nessa vida pra tudo tem um jeito, já estou aqui narrando esse vídeo pra você. Olha só como meu cabelo ele tá. Ele tava bem mais lourinho, bem mais claro antes de pintar. Mas aí o que é que acontece? Eu resolvi fazer a transformação, só que infelizmente eu perdi o vídeo. Como vocês já sabem, fui assaltada até hoje. Meu celular não apareceu pra quem me pergunta, certo? Mesmo fazendo todo aquele processo de B.O. e tudo mais, não apareceu. Agora a gente segura na mão de Deus, ora agradece, trabalha, correia atrás pra conquistar outro, né? O importante é a vida. Então comecei a dividir meu cabelo aí, tudo certinho. Vim aplicando a coloração, certo? E já já eu vou conseguir conversar com vocês, porque infelizmente o microfone acabou desligando quando eu tava gravando e eu acabei não vendo. Mas o vídeo que é importante, filmando tudo passo a passo, eu gravei tudo pra vocês. Espero muito que você goste. Não esquece de deixar um like pra mim e comentar aqui abaixo no vídeo. E eu sou muito grata por ter você aqui assistindo os meus vídeos. Deixando comentário, eu sempre tô por aqui respondendo vocês e dando total atenção. Gratidão! Simbora, amores. Aqui eu já tinha tirado a coloração do cabelo. Tava preparando uma cauterização aí para aplicar nas madeixas. Ó, logo em seguida eu senti meu cabelo bastante seco, né? Isso porque eu fiz também o Botox em um mês, certo? Querendo ou não, são duas químicas. Então o cuidado tem que ser triplicado, meu amor. Porque o cabelo resseca devido, né? A quantidade de química que está nos fios. Aí eu já venho aí aplicando essa cauterização. Fui enluvando bem. Logo em seguida eu venho penteando, né? Estou penteando aí com a escova, mas eu gosto de passar mesmo meu pente para ter a certeza de que todos os fios receberam aí o produto. Estou fazendo a cauterização porque além de tratar profundamente, ela contém aí a queratina para o fortalecimento dos fios. Tem também uma boa quantidade de óleos e reconstrutor. É essencial e eficaz para um cabelo que acaba de passar por um processo de coloração, de química. Tem que ter aí o tratamento profundo para entrar na fibra capilar e fortalecer esses fios. Porque como vocês sabem, eu tomo as vitaminas que tratam de dentro para fora. E é eficaz ter aí um tratamento profundo para estar ajudando a fortalecer esse cabelo e fazer com que ele não quebra. Pronto, vou decidir agora se eu vou cortar ou não. Vou ver como é que está a lua. De junho, às 6h53 da tarde. Acabei de conferir aqui que estamos na lua cheia. De 21 de junho, às 22h07 até dia 28. Então hoje ainda é 23, então está na lua cheia. Então vou cortar, né? E é para ter mais cabelo que é para render. Ótimo. Passar aqui meu bom reparador nesse querido também. Esse reparador ele é maravilhoso. Que ele também é protetor térmico. Perfeito aí para usar no cabelo após coloração. E eu estou doida para ver se é resultado, minha gente. Nossa, isso aqui gritando, né? Eu espero que esteja completo numa cor bem bonita. Prontinho, dividi aqui no meio. Eu vou jogar ele aqui para frente. Amarrei bem em cima. Quanto mais alto melhor para poder fazer as camadas. Depois que eu cortei a primeira vez, ficou super tranquilo para poder cortar, ó. Eu consigo puxar aqui, ó. E não cai nenhum fio. Não sei se é porque está tudo molhadinho, mas... Está maior do que da outra vez, né? Agora aqui para a parte da frente. Está cheiroso, viu? Cabelo da gata. Agora bora cortar a franja. Desembolar. Aqui estava todo embolado. Parece que ficou curtinho, mas não é bom. A louca da franja ataca novamente. Sim. Porque sim. Porque eu quero. Simbora, simbora. Aqui eu vou cortar ela lateralzinha. Minha gente, eu vou deixar ela assim. Não vou deixar ela tão curtinha. Porque aí eu consigo usar ela assim, ó. Caidinha assim para o lado, ó. Fica bem bacana. Depois, se eu não gostar do resultado, com ela seca. Aí eu posso ver se eu mudo alguma coisa. Mas, por enquanto, ela vai ficar assim. Agora bora secar. A gente vê o real resultado. Depois disso, as madeixas secas. Ai, eu não escrevi a cor. Como é que está? Miga, sua louca. Gente, eu estou com pouco espaço no aparelho. Aí toda hora ele está desligando. Mas assim que eu finalizar, eu venho para mostrar tudo para vocês. Tá bom? Amores do meu Tum Tum. Esse foi o resultado oficial das minhas madeixas. Olha só o brilho. O corte maravilhoso. Deu um volume nas madeixas, ó. Lua cheia, né? Então, eu quero mais cabelo aqui. Vamos estar lá, Lua, me dando mais cabelo. Viu? Eu quero cheia. Ó, menina. A franja ficou maravilhosa também, ó. Eu gosto dela assim, tá bom? Eu não quis ela tão curtinha dessa vez. E eu consigo usar ela assim, ó. Lateral. Consigo usar ela aqui, ó. Toda para o lado também, se eu quiser, ó. Ó. Antigamente se usava muito franja assim, né? Na testinha. Mas eu gostei super. E o cabelo está bem hidratado. Porque eu fiz aquele mix que eu contei para vocês. Ó. E foi bom eu ter essa experiência agora, né? Porque daqui a dias é o meu nível. E eu já quero deixar o cabelo aí no tom. Que eu mais gosto. Aqui bem de frente da luz. Para vocês conseguirem ter melhor tom. Olha o seu agil da gata, ó. Cabelo limpo. Eu limpo. A cheirosa. Maravilhosa. Só não pintei as umas. Mas tá de boas, né? Gostei do cabelo. Ficou bacana. Meu casca de bala chegou do trampo. E a gente vai fazer o quê? É só uma carninha de boa. Tomar um liquozinho. Ficar relax. Tem festa até umas horas. Mas ele ainda trabalha amanhã. Então, festa para nós não vai rolar por agora. Quem sabe rolem uma aí lá para o final do mês. Ou em julho, meu líder. Quem sabe? Aqui ele já preparou uma carninha e vai temperar com esse salzinho. Aqui é a churrasqueira, ó. Aqui é a churrasqueira, ó. Aqui é improvisada. Chique no último. O importante é acender e assacar. É na lua. Eu também acho, mãe. Eu tô aqui esperando para comer. Aqui já tem amendoizinho cozido, que eu amo. Aqui já tem um milho cozinhando. Hum, eu vou mostrar para vocês os licores que eu fiz, minha filha. A preocupação que eu estava naquele dia de achar uma função para a minha jarra, eu encontrei. Foi colocar meu bom licor cremoso, que eu fiz de amendoim. Olha para isso, minha gente. Que delícia. Ficou perfeito, viu? Bem cremosinho. E aí eu coloquei nela, ó. Arrasei ou não arrasei? Fica muito gostoso, ó. Quem aí gosta? Perfeito. E não acabou, porque eu fiz também de chocolate com Nutella. Olha para isso que perdição. Menina, a dieta que lute, viu? Porque tá passando longe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu já mexi bem para poder conseguir tirar, viu? Porque tá bem grossinho, ó. Uma delícia só. Olha, minha gente. Desse junho não é a melhor época do ano. Eu amo milho cozido. Ainda tô assistindo um show de Doce de Vala, ó. Direto da minha sala. Ao vivo. Ó, ainda dá para mim ver o polvo. Ó, Bim, eu te vi lá na festa. Eu tava lá e tu não me via, mulher. Olha eu lá. Olha, o nosso milho já tá pronto. Só esperando a nossa carninha sair. Ó, mas eu corto. Ficou bom. Prontinho, ó. Carninha assada com a servinha. Já lá, água, pimenta. E assim ficou, ó. Nossas comidinhas do Sanju. E foi isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece de deixar um comentário aqui abaixo pra mim. Deixar o like. Compartilhar com as amigas. Beijo, beijos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.